Também lá de Penedo. A Vívia. A Vívia de Volta Redonda. Que saudade, minha amiga. Quanto tempo. O Marcos Carioca em Sampa. Risolene em Catolé do Rocha. Natal, Rio Grande do Norte. Belo Horizonte. Recife, Vigo, Espanha. Catolé do Rocha. Legal demais. É muito bacana isso. Onde a gente vai passando, a gente vai criando amigos. A gente vai criando amigos. Passei por Catolé, deixei vários amigos lá. Fiquei muito feliz com toda a construção que a gente fez em Catolé. Quero voltar, viu? Prospere 2024. Se Deus quiser, vamos estar aí. Penedo. Fiz grandes amigos em Penedo. Fiquei muito feliz em conhecer Penedo. E tem muito mais chegando por aí. Esse fim de semana eu vou estar em Concórdia. Concórdia, Santa Catarina. Deixa eu convidar o nosso novo convidado. Que já está aqui. Que já chegou. Cara, a história desse cara é muito legal. Vou pedir para ele contar para vocês. Vocês vão ver que legal. Que bacana. Mais um gigante do mundo das palestras. Aliás, hoje é um dos melhores palestrantes do Brasil, viu? Parece desse cara incrível. Rafael Taquei. Fala, Alisson. Será que eu gritei muito alto a primeira vez? Derrubou, cara? Cara, tu derrubou a live no grito? Que isso, rapaz? E aí, irmãozão, como é que você está? Eu esqueci desse detalhe. A live hoje dura quatro horas, né? E eles derrubam depois. Ah, entendi. Cheguei no fim da festa. E a festa não. No início da festa. Segundo ato. Rafael Taquei. Meu irmão, primeiro, obrigado por estar aqui. Obrigado por aceitar esse convite, esse desafio, tá? De iniciar aqui, cara. Onze da manhã é um horário cruel. A galera está preparando almoço. E tu falou, meu irmão, pode comer. É, você está sentindo aquele, né? Cheirinho. A comidinha dando aquele cheirinho até folgado. Uma delícia. Você topou esse desafio. Obrigado demais. Para começar, eu estou fazendo a mesma pergunta para todo mundo. Conta para mim. Rafael Taquei por Rafael Taquei. Quem é você, meu irmão? Eu adoro como você se apresenta. Conta para mim. Olá, eu sou o Rafael Taquei. Um japonês baiano. Doido, né? Não dá para saber se é a carajé ou sashimi. Para quem está cozinhando agora, já está aí uma escolha para ser feita. Lady Pinheiro falou o que está fazendo agora. Mas, olha, é real. Eu sou um japonês baiano. Meu pai é japonês. Minha mãe é baiana. E você que está nos assistindo agora, que está me conhecendo agora, já sabe o que acontece quando mistura um japonês com um baiano. Então, é egípcio. Olha isso aqui, olha. Não parece? Elenco de novelas da Record. Ram e Sés da Múmia. Manda um sim para mim, se você acha que parece. A Yor já mandou que sim. Já mandou um emoji aí. Se você acha que parece, mandou ok. Fala, meu irmão. Bom demais, cara. Taquei, conta. Como você se definiria, cara? Qual a tua missão? O que você busca hoje? O que você está espalhando pelo mundo, através da tua mensagem? Hoje eu me defino como um artista a serviço do desenvolvimento humano. E é gostoso, né? Porque vira de artista é legal, né, cara? Pensa, o que é a carreira? O que é a carreira do palestrante? É o cara que sai de casa para terminar o dia aplaudido. Olha que privilégio. Vamos falar sobre privilégios, né? Aí você é aplaudido, as pessoas vêm e tiram foto. Falam que você transformou a vida delas. É um amor incrível, assim. E no final ainda te pagam para isso, Alisson. Você acha que é uma boa carreira ou não? Maravilhoso. 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 Aliás, essa é a parte... Oi? Está com a agenda bombando, inclusive. Estou curtindo. Bom, graças a Deus, cara. Último trimestre do ano é a altíssima temporada para nós. Especialmente depois que a nossa palestra foi eleita como o Top 5 do CBTD. O maior congrégio também do desenvolvimento da América Latina. Aí que estourou de vez. Não só do público que estava lá, mas o argumento de venda é muito forte, né? Quando a gente consegue um reconhecimento desse, né, Alisson? Que legal, cara. Aliás... Mas isso aí é assim. Eu falei mais sobre o que a gente recebe, né? Mas o que eu tenho entregado para o mundo, né, com a minha contribuição. Hoje, eu tenho como direcionamento do meu trabalho fazer as pessoas acreditarem com responsabilidade em si, nos outros e no que fazem. Para terem sucesso e felicidade em suas vidas. Aí, destrinchando a ideia de acreditar com responsabilidade. É que é muito fácil, né, Alisson? Para quem é bom, quem trabalha oratória e tudo mais, fazer as pessoas acreditarem. O duro é fazer as pessoas acreditarem em algo que seja responsável. Algo que realmente elas vão construir algo de concreto. Algo que tenha fundamentação, embasamento científico ou prático. Aí está o grande desafio da minha vida hoje. Trazer essa crença responsável, seja no ambiente empresarial, nas organizações que eu atendo. Ajudar as pessoas a acreditarem em si, nos outros, no que fazem. Eu e Rafa Falcão, a gente estava conversando sobre isso hoje aqui, né? As pessoas antes, elas morriam por falta de informação. Hoje, elas se afogam. Porque tem muito... Essa era a crença, agora é o afogamento. Agora é o afogamento. Chega muita informação e nem tudo é verdade. E aí, a pessoa recebe, recebe muita coisa. Às vezes, recebe muito placebo. E vai tomando aquele placebo, achando que é um remédio. E morre por não ter realmente transformação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está num momento de disseminação da informação. Só que no momento de disseminação da informação, se dissemina mentira também. Está ali no meio. Está incluído no pacote. Então, tem que ter uma boa seleção. Como é que você seleciona, Rafa? Essa é outra pergunta que eu estou fazendo sempre. Onde é que você se abastece? Onde é que você busca e fala, cara, eu preciso crescer? Eu preciso melhorar? Onde é que você vai buscar? Vou buscar em caras como você que leva as coisas a sério no que escreve e no que pesquisa, Alisson. Pensar em minhas grandes referências hoje são os caras que realmente têm fundamentação científica atrás do que dizem. Tem boa performance, são incríveis, como, por exemplo, Daniel Goleman. O cara que popularizou a inteligência emocional pelo mundo afora. Não inventou. Muita gente confunde achando que ele inventou o conceito. Não foi. Ele popularizou, mas foi muito importante. Martin Seringman, que foi o criador da psicologia positiva. O próprio Simon Sinek, que tem um viés um pouco menos científico e mais corporativo, mas que é uma das bases da gestão com propósito, que é um tema que eu trabalho. Jim Collins, que fez um trabalho científico incrível sobre como as empresas gigantes caem e como algumas sobrevivem, feitas para vencer. Então, eu sempre vou buscando essas pessoas que escreveram algo fundamentado. Boa parte dos hits que as pessoas consomem na superfície ali, eles são pessoas que usam conceitos criados por esses caras sem sequer citar de onde é que tiraram. Então, você perguntar, como é que eu seleciono? Eu sempre pergunto, de onde é que esse cara tirou isso? Qual foi a fundamentação prática por meio da sua experiência como executivo, como exemplo de vida? De onde esse cara tirou isso? E o quanto isso é reprodutivo na minha vida? Porque o perigo disso que você comentou, das pessoas se afogarem no excesso, é que hoje tem muito esse modelo de sucesso enlatado. Aí você vai ver o cara que aluga uma Lamborghini para ficar fazendo filmagem no final de semana. Moro em Alphaville, numa casa... É uma coisa que você fala, cara, para que iludir as pessoas que se afogam? Porque dá dinheiro. E você gasta um dinheiro... Isso, para mim, parece muito nonsense, sabe, Alisson? Esse tipo de mentalidade, de... Exclusivamente aparência. Aparência não tem problema. Desde que essa aparência seja a tradução de uma consistência, de uma coisa real. O que você acha disso, meu irmão? Perfeito, cara. Perfeito. Eu moro em São Roque, no interior de São Paulo. Quando eu moro no interior de São Paulo, a pergunta é... Você está no Alphaville? Eu falo, não parece que... Oi, São Paulo só existe Alphaville. Cara, bem sucedido como você. Interior de São Paulo, baronaria Alphaville. Não é isso? Virou Alphaverto. Eu chamo de Alphaverso. Alphaverso. Eu condomino em vídeo. A gente tem amigos que moram. É gostoso de morar. Que bom quem conseguiu o sucesso real para viver aí. Mas não fica ninguém inventando, enganando as pessoas. Tem que você estar nesse sucesso aí. Cara, tem que se pensar no seguinte. Eu já ouvi histórias de pessoas que estão em apartamentos com a família, minúsculos, dormindo em colchão inflável só para dizer que moram no Alphaville. Então, olha o custo disso. Olha o problema que isso causa em gerações futuras. Porque tem um filho ali passando por isso. Então, assim, se não dá certo, se dá certo, maravilhoso. Porque é o preço que se pagou para chegar a algum ponto. E se não? E se não? Exato. Qual o peso vai se colocar nessa criança que foi ali viver um ambiente que não gerou pujança, não gerou crescimento, não gerou realmente algo positivo? Então, tem que se tomar muito cuidado, né? A gente está num momento de informações muito embaladas, que às vezes o pacote é mais bonito do que o que tem dentro. Você olha o pacote é lindo. Quando você abre, você fala, ué, mas é isso? Eu conheci algumas pessoas nesse mercado, algumas, tá? Ó, gente, e sendo muito sincero, tá? Olhe esse line-up, olhe as pessoas que vão estar aqui, porque eu convidei pessoas que eu sei que são de verdade, que são amigos, são pessoas próximas, alguns que eu conheço há pouco tempo, como o Taquei, mas que já me mostrou a verdade dele, que mostrou quem ele é. Outros que eu conheço há muito tempo. E da mesma forma, eu já me aproximei de algumas pessoas que rapidamente eu falei, hum, saída pela direita. Pula fora. Eu vacilado a pílula. Foi, ló. Cara, você olha, a câmera está ligada, é uma pessoa. Desligou a câmera, é outra, completamente diferente. Então, a gente precisa tomar cuidado. Aliás, tem uma frase que eu amo, eu não sei de quem é, mas é o seguinte, não se aproxime tanto dos seus ídolos, você vai começar a ver como eles são de verdade. Entendo. Então, quem está assistindo aqui pode ter certeza, eu sou esse mesmo idiota com a câmera ligada, desligada, pode ter certeza que você vai encontrar a mesma questão. Taquei. A pergunta tendo hoje aqui é o seguinte, está chegando aí o atitudinal, que é o nosso manual da tomada de atitude, combate à procrastinação, combate ao MMI. quando você percebeu na tua vida e como você fez para tomar as atitudes certas, para fazer essa virada e você se tornar esse cara que você é hoje? Olha, para tomar essa virada, primeiro eu tomei na orelha. Acho que esse é o momento em que a gente percebe que as nossas ilusões, expectativas e tudo, nem sempre vão corresponder com a realidade que a vida nos entrega. Então, eu diria que foi um construto, sabe, Alisson? Foi, ao longo da vida, criar sonhos, criar desejos, aí sentar e planejar, ir lá e se esforçar, tomar na cabeça e falar, opa, não deu certo desse jeito. Qual vai ser o outro? Qual vai ser o próximo? Vou falar um exemplo prático que está até em uma das minhas palestras, mais vendido hoje em dia, que é de protagonismo. Protagonismo, o que ganhamos com isso? É uma história que eu conto quando adolescente, que eu decidi fazer artes marciais, e fui me enfiar no campeonato de Kung Fu. E treinei que nem um animal, cara, mas treinei muito, muito mesmo, assim. Imagina que eu morava a 10 quilômetros da academia, então eu ia estudar de manhã, à tarde eu pegava uma bicicleta, ia para a academia pedalando, aí treinava a tarde inteira, saía da academia e ia ficar na casa de um brother ali, porque de noite eu voltava para treinar, a semana inteira, meses de desafio. Qual o resultado para isso? Tomei uma surra. Porque tem uma ilusão que dizem para a gente, de que basta você querer, faça seu melhor. Eu queria, eu queria muito. Olha o quanto eu estava treinando. Eu fiz o meu melhor, eu treinei em todos os horários, fiz tudo o que o Messi mandou, e ainda mais, e daí? Então eu desisto? Não, meu amigo. O que mostrou para mim aquela bordoada, tomei na orelha como eu brinquei agora há pouco, foi que se eu não tinha ganhado daquela vez, é porque ainda não era a minha vez. Eu podia terceirizar a culpa, falar mal do campeonato, falar mal do Messi, falar de Deus do mundo, ou desistir, que é um direito. Desistir tanta coisa. Mas aquilo era muito precioso. Aquilo tinha a ver com um propósito essencial, uma coisa que eu tinha para mim, que eu queria me tornar um protagonista, um campeão em alguma coisa na minha vida. A jornada inteira de você começar a assumir a atitude, como você convida, Alisson, a atitude now, é você olhar quais são os vilões que hoje te bloqueiam. Tem gente que vai chamar de sabotadores, tem gente que vai chamar, vai dar vários nomes, eu chamo de vilões contra o protagonismo, que são aqueles que estão se colocando no nosso caminho e descobrindo como você vencer a si mesmo, vez após vez, para se tornar alguém melhor e chegar lá. Dando spoiler da palestra para você que está aqui conosco, o resultado está aqui em cima. Deixa eu ver se é invertido aqui no Instagram. Me tornei, depois de muita bordoada, eu estou no storytelling para isso, bicampeão brasileiro de Kung Fu. Mas a história começa numa surra, e ela continua com muitas outras surras, muitos segundos lugares, eu fui um eterno Rubinho Barrichello nos vários campeonatos regionais, paulista, brasileiro, até que eu cheguei nesse resultado. Então entenda que é uma construção. Eu gostei de ver o que um parceiro falou aqui, deixa eu ver o nome dele, Leandro Carneiro. Estou no início, tomando na orelha. Isso aí, Leandro. Se você está no início, tomando na orelha, começa a pensar agora. O que não funcionou dessa vez, o que eu posso fazer para funcionar? Começa a construir caminhos alternativos. Foi isso que eu busquei fazer. Eu tentei uma modalidade, não deu certo. Tentei mais uma vez, não deu certo. Mudei de modalidade. Começou a ter algum destaque. Aí depois fui tendo novas técnicas. Vai buscando caminhos alternativos e mexendo nele para que eu seja um cara perseverante. O que você acha, Alisson, sobre isso aí, irmãozão? Animal. Não, esse é o mote do que eu digo, né? Eu sempre falo, as pessoas repetem o tempo todo uma frase que é linda de se falar, mas ridícula se você parar para avaliar. Que é a vida é feita de escolhas. Que bosta. Que vida é feita de escolhas, velho. Você está vivendo de escolha? Tá bom. Então você tem o carro que você escolheu, a casa que você escolheu, a grana que você escolheu, mora no lugar que você escolheu. Porque há pouquíssimo tempo eu olhava para a minha vida e falava... Percebi que eu precisava tomar a atitude certa. E aí quando você começa a tomar a atitude de pagar o preço, de fazer o que tem que ser feito, de não colocar culpa em ninguém. Por isso que eu digo que o livro é o manual da atitude para combater a procrastinação e o mimimi. Porque a gente prefere viver no mimimi porque é cômodo. Cara, o que é mais fácil? Mais fácil hoje eu ficar aqui na minha casa esperando o livro vender ou eu fazer 12 horas de live sem levantar aqui dessa cadeira só para ir para o funcionário para fazer o livro vender. O mais fácil é ficar quietinho esperando o livro vender, esperar a editora fazer o marketing e se virar. Entendeu? Agora, não é isso que eu quero. Esse não sou eu. Eu não vou ficar vivendo da escolha de outra pessoa. Entendeu? O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer acontecer. Então, se eu vou fazer acontecer, o que eu vou fazer? Primeira coisa, quais as ferramentas que eu tenho? Primeira e maior ferramenta que eu tenho? Meus amigos. As pessoas que eu tenho certeza que na hora que eu vou falar pô, me dá uma força. Como o Taquei está aqui. Falei contigo ontem ou anteontem? Foi ontem. Ontem mesmo. Falei assim, irmão, tem como te aparecer e tal. Falei, bora, irmão. Para você na hora. Taquei, topa bater um papo amanhã. Meia horinha no máximo só para a gente vir trocar uma ideia. Estou montando um line-up de pessoas de verdade. Topo, topo. Taquei. Então, essa é a ferramenta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar. Repito, aqui eu já disse hoje, mas repito, eu tenho certeza que você conhece também, que você gosta de artes marciais como eu. O Anderson Silva tem uma frase notória, né? Um segundo a mais de esforço vale uma vida inteira de glória. Um segundo a mais de esforço. Você está ali, pô, um segundo a mais de esforço vale uma vida inteira de glória. Mas você está disposto a pagar o preço? Está disposto? Ah, eu vou me chamar de doido. É o melhor sinal que você está dando certo. Você já assistiu a toda multidão, né? Porque na multidão ninguém estranha você. Ninguém estranha. Na minha palestra, e está no livro, é o tema do livro, é o mote do livro, eu falo que a vida quer que você seja uma engrenagem. A engrenagem é uma pecinha igual a outra que se encaixa nela, gira para o mesmo lado, não incomoda a outra e faz o papel dela, cumpre a função dela. Ótimo, mas era só uma engrenagem. Eu, Rafael Taquei, e você que está aqui agora às 11h20 da manhã, não nascemos por ser engrenagem. A gente nasceu por ser combustível. É a gente que põe fogo nessa bolinha aqui rodando chamada terra. É a gente que faz acontecer. Entendeu? Então, é esse o jogo. É aqui que você faz a diferença. Quando você quer fazer um pouco mais do que o que esperam de você. Aliás, a gente geralmente faz o contrário do que esperam da gente, né, Taquei? Pois é, cara. Olha, o Rian falou uma coisa que conecta com o que você está trazendo agora. Ele falou esforçado, supera o tanitoso, o preguiçoso. Por quê? Uma palavra que ficou batida, até tem gente que tem urticária quando houve, é extraordinário, né? Poxa, dá até dó, porque o tema do meu primeiro livro era ser extraordinário é questão de escolha. Era o nome do livro que eu fui coautor. E a palavra ficou batida, por quê? Falava-se muito de extraordinário, extraordinário e tal. E se você quer ser extraordinário, se você quer se destacar no que é ser engrenagem, um dos primeiros passos, até foi o que o Marron falou quando a gente fez a live lá com o pessoal do Palastras Fora de Série, é entenda o ordinário, entenda a ordem, entenda como as coisas funcionam e como elas são feitas hoje. Para o quê? Para se conformar e se tornar igual? Não. Porque a partir do momento que você entende o ordinário, aí você consegue fazer algo extra. Extra é o que vai além. Ou seja, você consegue descobrir como eu posso me diferenciar a partir da ordem. Porque se você não tomar cuidado de entender o ordinário antes, você não vai ser extraordinário, você vai ser excêntrico, esquisito. E aí você vai estar deixando na mão da sorte acertar ou errar. Essas medidas muito interessantes que o Alisson fez, poxa, vou fazer a nossa vida aqui em Nova Iorque, vou fazer a live de 12 horas, não são coisas aleatórias. Vem fruto de grande observação, Alisson, do que funciona, do que não funciona, do que é legal, do que ele já fez. Porque ele entendeu a ordem e falou, pô, legal, a ordem está aqui. Como é que eu desafio essa ordem para dar um passo extra? Para fazer o que não fizeram ainda e que vai ser relevante. Porque no aleatório, amigo, isso vai acabar sendo mais ou esquisito. Esse é o esforço, se perde. O que você acha, Alisson? E vão te apontar, né? Vão te apontar. Normal. Exato. Fala, Alisson. Deixa eu colocar novamente aqui. Gente, eu repito, eu coloco o link aqui, é só para a forma, porque não dá para você clicar no link, tá? Mas você vai lá na minha bio, clica lá na bio, sai rapidinho da live, eu abro no computador, clica lá e já faz a compra do teu livro para chegar na tua casa, tá bom? Tô, Tô. Quando eu fui para Nova Iorque, eu fiz um vídeo lá dizendo que eu era o primeiro brasileiro lançando um livro na Times Square. Aí veio um cara e comentou assim, é só pagar para isso. Eu falei, ué, mas tem outra maneira de fazer marketing que não seja pagando? É só pagar. Então paga. Me dá uma boleta aí para eu pagar. Que cara idiota. Se tiver, me ensina. Mas antes de pagar para apresentar o livro na Times Square, você tem que escrever o livro, ter algo para escrever, você tem que ir até lá, você tem que fazer um movimento, você tem que, por exemplo, graças a Deus, no meu caso, estar na maior editora do Brasil, ser o grande lançamento de outubro, entendeu? O livro tem que ter conteúdo, porque ele depois, ah, mostrei ele lá, ele vai vender, as pessoas vão comprar, e aí? O que elas vão ler lá? Ele tem que, então não é paga e aparece, é primeiro tem algo para falar. Como é que você vai aparecer se você não tiver algo para falar? Entendeu? Então é a mesma coisa, quando eu digo, não sei se eu já te contei isso, tá aqui? Acho que já. eu escrevi o livro em três dias. Três dias, irmão? Três dias. Puxa, cara, me conta, tem gente que entrou na live agora e não está sabendo disso. Eu escrevi o livro em três dias, porque a editora me deu 42, 42 dias para eu escrever o livro. E aí, cara, já é um tempo apertado, só que eu sou o cara da atitude, porra, como é que eu falo para eles? Não. Eu falei, eu vou fazer. só que eu não tinha combinado com a minha agenda. Cheio de palestra, cheio de vento, tudo que eu peguei. Na minha agenda, eu olhei, se eu somasse todas as horas, daria uns 20 no máximo. Somasse as horas, não os dias. As duas horas de hoje, mais três horas de manhã, mais dez horas aqui, ia dar no máximo 20 dias. E esse é o melhor motivo para você procrastinar. Você ter pouco tempo para cumprir funções importantes. Porque aí você vai fazer assim, hoje eu tenho três horas, mas três horas não dá, então nem começo. Amanhã eu tenho mais quatro. Amanhã quatro horas é pouco, eu não começo. Amanhã eu tenho, depois de amanhã eu tenho meio dia. Não, mas nesse meio dia eu prefiro resolver isso aqui do que fazer. É a maior forma de procrastinar, é você ter pouco tempo para realizar grandes tarefas. O que eu fiz? Me isolei. Peguei um carro, subi a montanha em Alfredo Wagner, em Santa Catarina, fui para um chalé acima das nuvens e fiquei lá três dias com um único pensamento. Eu vou escrever. Eu acordava. O cara que está ali, te animando. Como é que o trigo nasceu? Hoje eu estou fechando a palestra falando sobre isso. Eu vou para, eu acordo cinco da manhã, começo a escrever com uma meta de dígitos a bater e só parava quando eu, e aí vem o Alisson, né? Eu tinha uma meta de dígitos a bater. Só que o Alisson pensa assim, eu só paro quando eu bater vinte por cento acima. Caramba, que raio, moleque. Eu ia todos os dias, até onze e meia, meia-noite. Acordava no outro dia, minha única obrigação era escrever. Entendeu? Eu estava num ambiente... Social, então, vamos escrever. Escrever. Então, o que eu vi? Eu masterizei o processo que eu precisava em três dias. E aí eu comecei a falar sobre isso nas palestras. Na primeira palestra, porque eu fiz um vídeo, eu fiz um storytelling no Instagram, mostrei todos os dias a escrita, tal, isso e aquilo, mostrava ali o progresso dos dígitos, tal, todos os dias, ó, batia a meta, a gente bate com vinte por cento. Ó, hoje eu fiz isso. E aí depois eu fiz um grande vídeo que hoje encerra a minha palestra. Primeira vez que eu fiz, primeira vez que eu mostrei, você escreveu um livro em três dias? Nossa, então é fácil, hein? Aí eu falei... O livro vai ser uma merda, né? Livro de três dias. Não, né, irmão? O livro vem em três dias. O conteúdo do livro vem em uma vida, tá? É isso. Aí eu complemento assim, falo, não, eu escrevi um livro em quarenta e cinco anos. Eu coloquei ele no papel em três dias. Exatamente. Gente, exatamente. Tem uma frase minha que casa muito nesse ponto aí, cara, que todo ano eu escolho uma frase pra ser meu mantra, Alisson. Essa é uma prática interessante. Se o pessoal faz promessas de novo, eu não tô muito aí pra promessas de novo. Eu gosto de planejamento e execução, que são outros 500. Mas eu escolho uma frase, uma inspiração forte, né? Teve anos em que eu fui trabalhar a questão do silêncio, com o palestrante, um desafio pra gente e tal. No ano de 2020, eu escolhi uma frase que é é preciso muito preparo pra improvisar com excelência. Eu sempre fui o cara do improviso, o cara que fazia a tarefa de casa na última hora, que os colegas tinham montado o trabalho e eu era o sem-vergonha que chegava lá e falava deixa que eu apresento pra eu fechar com chave de ouro lá e dava tudo certo. Já tinha um palestrante sem-vergonha na veia ali. Mas, cara, eu passei a perceber que quando a gente se prepara continuamente, quando a gente bota o empenho, quando a gente paga o preço, como você diz, ao longo de um longo período, vai se preparando. Por exemplo, vai ter uma palestra, ensaio, uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes antes de subir no palco. Vai fazer um show de stand-up comedy, como eu faço hoje como hobby. Uma, duas, três, quatro, cinco gravações, manda pros colegas, pega feedback tal pra quando te subir no palco. É preciso muito preparo pra improvisar com excelência. Porque na hora do improviso, na hora de subir ali a montanha e escrever por três dias, você tem uma fonte, você tem um preparo pra conseguir, entre aspas, improvisar a sua escrita de uma forma que flui melhor, né, irmão? Perfeito, cara. Perfeito. É, mais uma vez, atitude. Eu tinha uma data. Eu tinha uma data. E aí a editora fez assim. Você entrega metade do livro até dia 30 de julho, de junho. É 30 de junho, você entrega metade. E dia 12 de julho, você entrega outra metade. Eu entreguei o livro inteiro dia 29 de junho. Entendeu? Então, eu bati a meta deles, bati a minha, né, que era os três dias, né, surpreendi. O livro ficou pronto antes de todos os prazos possíveis. E a gente tá batalhando agora pra fazer isso também no processo de venda, que a gente também tem uma meta a cumprir. Qual a meta? Colocar um terceiro quadrinho de best-seller aqui. Essa é a meta. Entendeu? Essa é a meta. A gente precisa fazer o livro, porque o livro, ele tem cinco fases, né, Rafa? Você é escritor também, você sabe muito bem disso. Primeira fase é de ser escrito. Você precisa escrever o livro, né? Você tem que, senão, não resolveu. Segunda fase, ele precisa ser publicado? Ele precisa ser publicado. senão, não resolve. A terceira, ele tem que ser vendido. Se ele não for vendido, ele também não resolveu nada. A quarta, ele tem que ser lido. Quantos livros você tem na sua casa que você não leu? Eu tenho vários. Puts, tem. Vários. A nossa velocidade de compra é muito maior que a de leitura. É muito maior. E a quinta, ele tem que causar um aprendizado. Entendeu? Então, não é simplesmente fazer por fazer, escrever por escrever. o livro tem que ter um próximo passo. Odilon, obrigado. Obrigado, Odilon. HJ, J.S. Vamos estar juntos lá, né? Eu e Rafa, inclusive. Para quem não conhece o Conference, que é uma coisa muito lá do Sul, que ela é mais forte ainda, porque há de se tornar maior ainda nacionalmente. É um congresso gigante, né, Alisson? O que acontece na pequena Concórdia, eles gostam de chamar assim mesmo, uma cidade que tem, sei lá, menos de 10 mil habitantes no seu dia a dia. E quando contar esse congresso, estoura, David. Tem uma ideia, a meta deles é até bater em torno disso, ou seja, tem mais de 10 mil participantes, uma coisa que é um evento que para Santa Catarina, assim, para a galera ir lá participar, porque vem grandes nomes, palestrantes do Brasil inteiro. E aí aceitam a gente também, às vezes, né, Alisson? Não. O que o Ali e a equipe da A9 estão fazendo em Concórdia, e eu falo isso com eles, é mudando a história da cidade. Sim. Porque a cidade está tendo que se adaptar ao evento. A rede hotelera está tendo que aumentar, a rede de restaurantes está tendo que aumentar, tudo está tendo que se adaptar ao grande evento que está acontecendo lá, que é o HJ Confirma. Incrível. E foi avisando o Ali, né? Ele lá de Concórdia, ele falou assim, peraí, eu vou batalhar lá, vou levar para outros lugares, vou ficar... Não, eu vou transformar a minha realidade em local. Olha que lindo, aquela história do que é mudar o mundo, muda, arruma o seu quarto primeiro, ele já estava arrumando o quarto, falou, tá, arrumei agora. Agora eu vou fazer a minha cidade entrar no mapa. Eu vou fazer a minha cidade não só entrar no mapa, mas tornar uma referência com o maior evento, com uma entrega maravilhosa, com... Nossa, cara, é assim. E aí quando eu falo Ali, eu falo o nome de todo o time da 9, que é incrível. Ele traz só perto dele gente que entrega realmente essa paixão e cuida de nós como palestrantes, cuida da estrutura, da logística para que a pequena cidadezinha consiga receber um Rock in Rio do conhecimento e desenvolvimento humano. Perfeito. Taquei, cara, o tempo é curto, eu sei que tua agenda é lotada também, quero te agradecer, mas quero que você feche deixando aquele insight, aquele gostinho para o cara que está em casa. Eu digo sempre, tem coração, só abre para a tua voz. Então a voz do Taquei diria o quê? Qual o grande ensinamento para quem hoje está em casa e quer realmente aprender a tomar atitude certa, combater o mimimi, combater a procrastinação e fazer a diferença na vida do próximo? Vou fazer um callback para a resposta que eu te dei na abertura. O meu propósito é fazer as pessoas acreditarem com responsabilidade em si, nos outros e no que fazem para que tenham sucesso e felicidade em suas vidas. Expliquei antes o que era acreditar com responsabilidade, se você não viu, volta aí um pouquinho na live que você vai poder assistir que é bem legal. Mas por que sucesso e felicidade? Palavras bonitas escolhidas aleatoriamente? Não. Essas palavras vêm da obra de Dale Carnegie, uma das mentes mais influentes do século XX o pai da oratória e de todas as formações que a gente conhece hoje em dia. Dale Carnegie dizia que sucesso é você conseguir o que quer. Felicidade é você gostar do que conseguiu. Por que felicidade sem sucesso não se sustenta? É mera ilusão. Mas sucesso sem felicidade não vale a pena. Então preste muita atenção, tenha muito cuidado com os modelos de felicidade e de sucesso que vendem aí para você, porque por vezes esses modelos enlatados que não dizem, não conversam com a sua realidade, seu propósito, a sua essência, eles podem custar a sua paz. E se custar a sua paz, custou caro demais. Obrigado, Alisson. Obrigado a todos que assistiram a gente. Estou aqui. Para quem quiser conhecer mais, segue lá, arroba Rafael, tá aqui, tem mais conteúdo sobre isso tudo que a gente conversou hoje e muito mais. Eu gosto de dizer assim, para quem gostou, segue o Rafa e indica para um. Para quem não gostou, indica para 10. Ah, é? Que aí faz tudo certo. Indica para sua aula, indica para o inimigo. Você não detesta esse cara, indica para o inimigo. Meu irmão, beijo enorme e a gente se vê em Concórdia. Valeu, meu querido. Até Concórdia. Valeu, bem. Até mais.